Atenção você da grande São Paulo, que tem origem judaica. A Sinagoga no Sim Brasil está na Avenida Paulista e pronta para receber você, que está se aproximando das práticas e tradições judaicas. Venha fazer parte dos nossos serviços sinagogais e se integrar à nossa comunidade. Faça contato conosco através dos telefones que aparecem na sua tela. Sejam bem-vindos à Casa dos Binenos Sim. Legenda Adriana Zanotto